Bom, aqui na Prefeitura de Tartarugal, acabamos de assinar aqui a situação de emergência no município de Tartarugal, da grande estiagem que nós estamos tendo esse ano, discutindo com toda a nossa equipe a dificuldade que nós já estamos passando, viu, comandante? Não só na sede do município, mas nas comunidades rurais também, comunidades já hoje com dificuldade de água, tem água fotável, a Prefeitura já está dando o apoio. Então, essa decretação de emergência é justamente para poder conseguir também apoio tanto do governo estadual quanto do governo federal. Assim, realmente é algo preocupante, então, comandante, quero agradecer a sua vinda aqui hoje, já pedir esse apoio do governo através de você, através do governador Clécio, que possa nos ajudar aqui, porque realmente é algo que está extremamente preocupante para o nosso município. Então, desde já, saber que pode contar conosco no que for necessário, que a gente vai estar aí pronto para juntos dar esse apoio à população, que é o principal vício, que a gente está afetada e precisando do poder público para amenizar o sofrimento devido a essa estiagem que nunca foi vista aqui no município. E a nossa situação hoje se encontra crítica, né, devido à falta de água na comunidade. O carro-pipa vem ajudando a comunidade, graças a Deus, se não fosse o carro-pipa, não sei o que seria da nossa comunidade hoje. Nós estamos aqui no leito do rio Tartarugalzinho, realmente muito baixa a água, né, comandante? A gente está em condição extrema, ainda temos ainda um período de verão. Estamos no leito do rio agora, nesse momento, praticamente aqui sem molhar o pé. Então, realmente é algo que está preocupante, né, para os próximos dias aí, a perspectiva não ser muito boa, mas a gente está aqui já por esse trabalho para poder minimizar esses impactos. A questão dos incêndios do Tartarugal hoje, apesar de ter os cuidados aí também do bombeiro, do pré-bifogo, mas assim, não tem jeito. É muito campo, muito cerrado e causa isso aí, muita queimada.